Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos falar de Leide. Leide que tá tretando com o Davi depois desse sincerão. Parecia ser um sincerão bem simples, mas que tomou proporções, vou te dizer, cabulosas. Se liga nessa, minha gente. Falou pro Bim que eu não fiz um negócio pra poder defender ela, que eu queria botar o Bim no paredão, falando que não tinha motivo pra botar o Bim no paredão. E eu falei pra ela que eu falei pra defender ela, e ela me pediu desculpa. Por ter exposto agora pegar e falar isso aqui aqui? É por isso que eu falo 24 horas, não tinha inimigo declarado, porque é um amigo falso, filho. Declarado, isso aqui eu espero tudo. Desse aqui, ó, desse otário aqui eu espero tudo. O Davi. Otário é tu. Otário é você. Desse otário aqui eu espero tudo. Desse otário aqui eu espero tudo. Você é uma mulher baixa. Hoje. Você é uma mulher baixa. Baixa demais. Leide conseguiu se mostrar e não demorou muito não, viu? Vou te contar. Se cair no paredão, pode ser quem seja. Vai ser eliminada. Agora é questão de honra pra defender o Davi. Olha o que essa mulher disse pro Davi hoje no ao vivo, cara. Ao vivo pro Brasil todo, ouviu o que ela xingou, falou pro Davi tomar naquele lugar. Agora dizer que ela é baixa é ofensa? Poxa, baixa é o mínimo que ela é. Ela tem muitas más qualidades que se forem ditas ali, vai ficar uma situação bem chata. Minha gente, o que vocês acharam do Sincerão de hoje? Eu quero saber. Deixe a sua opinião. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É nóis.